Fala galera do palco MP3, nós somos a Cabana! Hoje nós vamos bater um papo com vocês aí, vamos que vamos! Bom, o grande desafio de fazer o surf music aqui em Minas Gerais é o fato de não ter praia Porém, a gente é uma banda livre e gosta de voar, inclusive tem o nome da própria banda que já fala, Cabana Porque Cabana você monta em qualquer lugar, né? Então a gente montou aqui em Minas Gerais e espero montar em vários estados no Brasil Inclusive no litoral, a gente espera fazer um som lá em breve Já tocamos na Bahia uma vez, foi muito bacana, então é isso aí Nosso som engloba reggae, rock, surf music e por aí vai Do que hoje sinto nada mais se compara Deixa que o tempo pare Com certeza dá pra fazer muita coisa, dá pra pensar E dependendo da pessoa que você tiver, o tempo para e tudo fica perfeito Uma casa na árvore eu achei bem legal, mas uma cabana tem tudo a ver com a gente Então uma cabana, sem dúvida Se ainda existir amor, por que não esperar, né? Inclusive tem até uma música que a gente fala, eu vou te esperar, então Se existe amor, espere um pouquinho que vai acontecer E aí galera? Minerão, né? Claro que é Minerão, né? Minerão, com certeza Inclusive a gente tem até uma música pra download no palco EP3 chamada Minerão Vocês vão curtir, baixem lá Por enquanto o futuro repete o passado Mas eu ainda acredito no país do futuro Sentado na areia Pegando onda, com certeza, que aí já é o próximo passo Valeu galera, foi um prazer Então acessa nosso site lá palcoemp3.com.br A gente se vê em breve E aí E aí Amém.